O filme conta a história de uma mãe com duas crianças, que são colombianas, e eles vêm da Colômbia para o Brasil, fugindo dos conflitos armados de lá, e acabam encontrando o pai das crianças vivendo na fronteira, numa ilha chamada Ilha da Fantasia, um pai que tinha sido dado como morto. E aí, aos poucos, eles descobrem que essa ilha é toda tomada por fantasmas. Tu abuelita já te contou sobre os fantasmas de aqui, na isla? O filme é todo rodado ali na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, nesse lugar chamado Ilha da Fantasia, que é uma ilha que surgiu ali no Rio Amazonas e que fica quatro meses embaixo da água e oito meses para fora da água. É quase um personagem também, essa ilha. Eu falo através dos silêncios, um silêncio que grita muitas vezes. A gente também tem uma questão de linguagem, que eu trouxe essa questão do fluorescente para o filme, que faz muito parte da cosmologia local. Eles veem a natureza, os espíritos, com essas cores assim, então foi uma coisa que a gente incorporou na linguagem do filme. E essa coisa da dignidade, assim, as casas da Ilha da Fantasia são todas pintadas, tem flores na janela, sabe? Você tem uma coisa assim muito, enfim, desse cuidado de criação. Não sei nem dizer se é feminino, mas assim, desse cuidado realmente de ter um ambiente propício para a vida. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, né? É, isso é muito legal. Isso é muito legal, né?